Para você que usa a autenticação de duas etapas no Twitter, está aparecendo essa mensagem. Olha só, você precisa remover a autenticação em duas etapas habilitada por mensagem de texto, ou seja, SMS. A maioria, quando habilita a autenticação de duas etapas, é por SMS. Olha agora, somente os assinantes do Twitter, blu, podem, blu, sei lá como é que fala, podem usar a autenticação em duas etapas habilitada por mensagem de texto. Demora pelo menos alguns minutos para removê-la. Você ainda pode usar os métodos de chave de segurança e o aplicativo de autenticação. Saiba mais. Para evitar perder o acesso ao Twitter, remova a autenticação em duas etapas habilitada por mensagem de texto até 19 de março. Eu não tenho o costume de entrar no Twitter todo dia e por acaso eu entrei aqui e vi essa mensagem. Eu fico um mês até sem entrar no Twitter. Então, provavelmente, se eu não clicasse hoje e visse isso aqui, eu ia perder a minha conta. Entendeu? Olha só que interessante. Depois eu vou mostrar, caso não apareça essa mensagem, o que você tem que fazer, tá? Porque às vezes a pessoa clicou aqui em ignorar por enquanto e não sabe onde encontrar. Eu vou clicar em começar já. Aqui, ó. Comece já. Digite sua senha. Confirmar. Desativar a autenticação em duas etapas. Este recurso protege sua conta com uma camada adicional de segurança. Sim, só que você vai ter que pagar o plano agora por SMS. A não ser que você use a chave de segurança ou o aplicativo que gera código ali de autenticação de duas etapas. Vamos aqui desativar. Aqui aparece. Escolha o método de verificação. Está pedindo aqui para você escolher o outro. Você não pode escolher mensagem de texto mais. Então, você vai ter que pegar aplicativo de autenticação. Receba um código de autenticação em um aplicativo do celular para inserir quando você entrar no Twitter. E chave de segurança, que é uma chave física que é inserida no computador ou sincronizada com o dispositivo móvel quando você entra no Twitter. Você precisará de um dispositivo móvel ou navegador da web compatível. Eu não vou marcar nada aqui não. Não sei se tem jeito. Eu vou fechar. Vamos ver se vai realmente... Vamos lá. Eu acho que desativou. Eu vou olhar aqui. Porque eu não vou escolher nada por enquanto. Eu vou aqui em mais. Em mais. Configurações de suporte. Configurações de privacidade. Segurança e acesso à conta. Segurança. Está aqui. É. Autenticação em duas etapas. Está tudo desmarcado. Então, eu desmarquei realmente. Quando eu quiser, é por aqui que eu vou, tá? Eu vou em mais. Configurações de suporte. Aí eu vou em configurações de privacidade. Entro em segurança e acesso à conta. Aí vai aqui aparecer a segurança da sua conta. E você vai em autenticação de duas etapas. E vai estar ativado para você isso aqui. Você vai, ó. Desativar. Tá? E aí vai digitar a sua senha para poder desativar. É isso aí. Pelo celular. Eu vou olhar aqui, ó. Eu não vou mostrar na tela o celular. Não. Mas é a mesma coisa. Você vai entrar no Twitter pelo celular. E você vai tocar na sua fotinha de perfil. E aí você procura a opção de configurações de suporte. A mesma coisa. Configurações de privacidade. Segurança e acesso à conta. Aí vai estar segurança. Mesma coisa. E aí está a autenticação de duas etapas. Você clica e vai desativar mensagem de texto. Tá bom? Então é isso aí que eu queria falar para você. Ou você vira assinante aí do Twitter. Para que você possa ter a mensagem de texto aí como segurança. Obrigado. Até o próximo vídeo. Convido você para se inscrever aqui no canal. Tchau. Tchau. Obrigado.